Noites de sono perdidas no rio Brigas por nada, do nada voltava, mas tava sozinho Dirigindo e na balada, depois da balada, da barca desvio Ela falava, tô louca de bala, eu só coloco o cinto Noites de sono perdidas no rio Brigas por nada, do nada voltava, mas tava sozinho Dirigindo e na balada, depois da balada, da barca desvio Ela falava, tô louca de bala, eu só coloco o cinto Cê não fez por merecer Tudo que já fiz pra nós, madrugada virou laço Tenho muito pra viver Tá cedo demais pra te reconhecer Tô sempre na busca da fonte de fornecimento de todo esse dia Se quiser falar de negócio, só liga pra mim Ore local na mensagem, se tiver afim Não fica assim, que eu já tô flescim De olho nesse cash Antes de sono perdidas no rio Brigas por nada, do nada voltava, mas tava sozinho Dirigindo e na balada, depois da balada, depois do desvio Ela falava, tô louca de beijos, até eu cinto Mais uma vez Tudo de novo num drama vazio do puto Com as merda que cê me fez Esqueça da filha da puta que cê se tornou Que eu me donei, o copo entonou Cê torna a falar que agora acabou Sendo que eu já sei Para de falar pros outros que eu te traí Eu nunca devia e nem vou dever Nada pra você Cê fala como se eu quisesse esconder É claro que eu amei, só reclamo das Noites de sono perdidas no rio Brigas por nada, do nada voltava, mas tava sozinho Dirigindo e na balada, depois da balada, da barca, desvio Ela falava, tô louca de bala, eu só coloco o cinto Noites de sono perdidas no rio Brigas por nada, do nada voltava, mas tava sozinho Dirigindo e na balada, depois da balada, da barca, desvio Ela falava, tô louca de bala, eu só coloco o cinto E aí Legenda por Sônia Ruberti